O presidente do STJ, ministro Francisco Falcão, negou mais um pedido de soltura apresentado pelas defesas do ex-ministro José Dirceu e do publicitário Ricardo Rolfmann, acusados de envolvimento em casos de corrupção na Petrobras. O ministro pediu o parecer do Ministério Público e encaminhou o pedido para a decisão da quinta turma, que retoma os trabalhos no mês de fevereiro. José Dirceu e Ricardo Rolfmann vão passar o fim de ano presos. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu que o benefício da progressão do regime semiaberto para o regime aberto não depende de proposta de emprego do detento. A progressão de pena é o benefício da passagem do preso de um regime para o outro, sempre de um mais rigoroso para o mais brando, e está prevista na lei de execuções penais. Mas, antes da mudança, alguns critérios devem ser observados. Os requisitos são dois. É um requisito objetivo, que trata-se do cumprimento da pena, do tempo de pena que já foi cumprido. Se o crime não é hediondo, um sexto. Se o crime for hediondo, dois quintos. Se for reincidente ou agente, três quintos. E um outro requisito que é subjetivo, que é o comportamento do condenado durante o cumprimento da pena. O caso que chegou ao STJ é de um homem que cumpre pena no estado de São Paulo, que conseguiu a mudança de regime sem comprovar que estava trabalhando ou em fase de conseguir uma vaga no mercado de trabalho. E esse é um dos requisitos essenciais para ter direito ao benefício. Na sexta turma, o relator do processo, o ministro Rogério Esquietti, considerou que ao interpretar a regra, é preciso levar em consideração a realidade social do país. Para o ministro, esse entendimento já é pacificado no tribunal. O magistrado deve considerar se no momento do pedido da progressão, o preso está realmente interessado em ingressar no mercado de trabalho. E não apenas se existe uma proposta de emprego. Por isso, foi mantido o benefício do detento. O STJ, ao decidir dessa forma, olha um aspecto bastante social do direito penal. Porque a função do direito penal não é punir ninguém, mas é proteger bens jurídicos importantes. E a função da pena, ela não é tão somente a retribuição, mas também a prevenção do crime. De uma maneira mais específica, a prevenção especial, que se fala sobre o agente, a ressocialização, a socialização, como alguns doutrinadores mais modernos se referem.